Hi Scrapers! Eu sou a Tamiri Girota e se você é novo no canal, se inscreva, aproveita e ativa também as notificações. Desse jeito, toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe um aviso. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o resultado da maratona usando o Kiss. Que é aquele kit incrível, com vários elementos pra gente poder fazer criações lindas. E, claro, né gente, o mais legal, montar o nosso álbum tão sonhado de scrapbook com páginas 30x30. Nesse vídeo eu apresento pra vocês o meu primeiro Kiss. E também falo várias coisinhas, dou várias dicas. Então se você ainda não viu, vale a pena ver, porque tem muita dica legal no vídeo, gente. Mas tem também o vídeo 2, mostrando o Kiss que eu havia ganhado. E também dei muita, muita, muita dica de dicas que eu uso e que eu acho que valem a pena quando você investe no Kiss. Então hoje eu vou mostrar pra vocês todos os projetos que eu fiz com a coleção Food Friend Sunshine. E pra começar, eu quero mostrar pra vocês essa daqui que foi a página que eu fiz pro desafio da Manu. Eu amo, amo, amo de verdade desafios que te deixam livres. Desafios que pedem assim pra você se desafiar de verdade, sabe? Então esse foi um desafio assim incrível, porque ela pediu pra usar as várias bolinhas, vários círculos que tinham em uma folha lá bem específica. E eu amei o resultado, eu achei que ficou incrível. Ela pediu pra colocar a fitinha também de armarinhos. Então desafios assim que me deixam livre pra criar, eu sou apaixonada. E eu fiz no Smash. Ela pediu pra colocar um journaling aparente. E eu usei essa foto da minha sobrinha bebezinha, que eu achei a coisa mais linda. Achei que combinou muito. Aí depois eu fiz mais essas duas páginas. Essa pro desafio da Maggie. E dessa vez eu não comi bola, eu segui certinho o sketch. E saiu essa página linda. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá, porque você tá perdendo um monte de dicas legais que eu posto exclusivamente lá, tá? E eu postei a dica de como eu faço essa marquinha de café aqui, sem usar carimbo específico de manchinha de café, tá? Eu usei um copo, mas pra você ver a dica completa, é só me seguir lá no Instagram. Essa página aqui eu gostei bastante também. Eu não gosto muito de copiar a página. Eu acho que isso limita muito a gente. Eu acho que te prende, sabe? Você tem que prestar atenção na página que você tem que copiar, prestar atenção nos elementos. Então eu não gosto muito de copiar. Eu sou apaixonada em poder criar. Eu amo, gente. Teve um desafio que eu fiquei encantada. E eu já vou mostrar pra vocês. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado dessa página. Eu gostei muito que eu coloquei, consegui encaixar, né? Aquela florzinha que eu fiz de papel vegetal aqui. Inclusive, se você não viu o vídeo, tem um vídeo com o passo a passo mostrando essa flor aqui de papel vegetal. Que ela ficou muito linda. E eu achei que a lantejoula, nesse caso, deu um charme todo especial. E é claro que eu tinha que ter uma página de brigadeiro, né, gente? Porque eu sou apaixonada por brigadeiro. Saindo do Smash, eu criei também um mini álbum. E eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Porque eu não tenho mais ele, gente. E eu, infelizmente, não gravei ele finalizado. Porque ele foi presente pra uma amiga muito especial. Então, se você quiser ver o passo a passo desse mini álbum com a capa transparente. Eu vou linkar aqui em cima pra vocês. Porque eu gravei o passo a passo dele aqui, tá? Então, você vai ver todo o interior dele. Mas, nesse vídeo, eu não decorei. Porque, como era um presente, era surpresa pra minha amiga, né? Eu não quis decorar em vídeo. E eu vou mostrar as páginas que eu fiz. Foram seis páginas. Essa página, eu gostei bastante. E foi um desafio maravilhoso que a Vapalhares criou. Gente, eu amei essa página. Ela pedia pra escolher um dos lados da página. Ou, então, fazer a criação no meio. E eu achei incrível. E eu me desafiei a fazer só no cantinho a decoração. E eu gostei bastante. Fiz um efeito meio holográfico aqui nas bolinhas. Que eu amei. E coloquei essa frase linda embaixo. A vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. Eu achei incrível. Eu amei. Aí, tinha que colocar um envelopinho também. E eu coloquei essa tag dentro. Eu amei. Amei muito, muito, muito essa página mesmo. Essa página, eu adorei fazer também. A regra era usar dez faixas de uma página específica também do Kiss. E, gente, eu fiquei apaixonada por essa página. Quando eu vi que veio uma página 30x30 no craft, eu achei incrível. Porque o craft, ele é muito gostoso de trabalhar. Porque eu acho muito chique o papel craft. Então, eu coloquei aqui até mais de dez faixinhas. Eu aproveitei vários elementos do chipboard. Inclusive, eu recortei um no meio. E coloquei metade dele aqui e a outra metade aqui. E eu passei o nuvo em cima. Que é aquele enamel dots líquido, tá? E eu acabei tendo esse resultado incrível. Eu gostei bastante. Em várias flores, eu passei glitter também. Para ficar, assim, diferente. Aqui tem carimbada. Nas faixas, eu fiz alguns pontinhos na amarela. E nessa de coração, com a caneta branca, eu desenhei um contorno de coração dentro. E no fundo do craft, eu fiz várias bolinhas brancas também. Então, eu amei, amei muito essa página, gente. Eu achei ela incrível. Essa daqui foi uma página especial, comemorativa para o canal. Então, eu fiz emboss aqui usando o carim. E usei também esse frame aqui de vídeo. De um carimbo da Lilipop. E eu amei, gente, essa página. Aqui no patins e também nesses apliques aqui, tem um holográfico também. Que eu achei que ficou muito legal. E eu fiz em comemoração aos 5 anos de canal. E eu fiz um post especial lá no Instagram também. E coloquei ela. Eu criei ela para o desafio da Nana. E ela, com certeza, é uma das minhas preferidas. Então, vocês viram que eu usei as flores que eu fiz a impressão. E como eu disse lá no vídeo, do vídeo número 2, usando o Kiss. Que é muito legal poder escolher um arquivo. E poder repetir ele de vários tamanhos. E olha que incrível que ficou essa página. Quem aí lembra que eu mostrei essa folha impressa? Comenta aqui abaixo, que eu quero muito saber se vocês ainda lembram daquela folha. E no miolinho, eu coloquei um strass, tá? Um maior, um médio e um pequeno. Essa página, gente, ela é muito, muito especial. Quando eu vi esse desafio, eu já sabia o que eu ia fazer. Porque nessa moldura específica, que é um arquivo de recorte que veio no kit. Ela tem exatamente 12 quadradinhos menores. E um décimo terceiro maior aqui. Então, eu tinha certeza que eu ia registrar o primeiro ano da minha sobrinha. Então, aqui dela na barriga, o primeiro mês. E pra poder simbolizar bem isso, eu usei o arquivo de costura que veio no Kiss. E eu costurei o número 1, o número 2, o número 3, o 4. Aí, aqui na fotinha de 5 meses, tem o número 5. Então, eu pulei. E aqui eu fiz o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Aqui era pra ser o 11, mas como de 11 pra um ano quase não tem diferença. Eu resolvi colocar essa fotinha aqui. Aí, tudo muda o tempo todo. Gente, não tinha frase melhor pra essa página. E aqui em volta, eu usei uma aquarela metálica, tá? Porque eu fiquei muito apaixonada pelo efeito que deu. Então, ficou assim, brilhosinho. E essa também é uma das minhas preferidas. Ai, gente, eu amo. Amo muito esses desafios. Porque ele te proporciona, assim, experiências maravilhosas, sabe? Quando que eu ia parar pra fazer uma página dessa? E quando surgiu essa proposta de desafio, eu tinha certeza do que eu ia fazer. E, nossa, eu fiquei muito apaixonada. E é claro que eu sei que vocês vão pedir pra ver o verso. E eu vou mostrar pra vocês que ele é um papel da Dani Pérez. Mas aqui estão as costuras. E atrás dela, eu coloco um durex, tá? E ficou assim. E eu coloquei também um papel vegetal aqui pra poder amenizar um pouco da estampa. E dar um pouco mais de destaque aqui. Ai, eu amei. Ficou incrível. Essa página, com certeza, de todos os desafios, foi a mais incrível, eu acho, assim. Que foi a que mais realmente desafiou as pessoas, sabe? Eu não gosto muito de copiar, como eu falei pra vocês. Porque eu acho que a gente tem que prestar muita atenção em todos os elementos que a gente vai colocar. E nessa página, gente, ela deu tanta liberdade, tanta liberdade, que eu fiquei apaixonada, assim, por tudo que envolveu, assim, a criação pra chegar nesse resultado final, tá? O tema dela era tema diferente. E o que, pra mim, o que pra minha realidade é diferente, foi essa foto que eu escolhi de um dia que eu pintei a minha calçada. Então, eu usei o pincel, né? Eu usei também o rolo pra poder pintar, obviamente. Mas eu fiquei toda respingada de tinta, gente. Com certeza, essa era uma foto que não iria normalmente pra um layout. Porque eu tirei pra mostrar pro meu marido e falar, nossa, olha como eu fiquei toda pintada, né? E foi mó o trabalho pra poder tomar banho depois. Mas quando eu vi esse godê lá nos arquivos de impressão, eu tinha em mente já que eu gostaria de usar essa foto com essa página. Porque, pra mim, é um tema diferente. Pra mim, ela lembra, assim, um episódio que normalmente eu não criaria uma página específica pra ela. Então, eu acho que teve tudo a ver, assim, com a proposta dela. E é um desafio que te mexe, assim, que te tira da zona de conforto totalmente. Porque ele tinha muitas regras. E quanto mais regras, mais pontos e mais gostoso é. Porque daí você sabe que você tem que criar algo diferente, incrível. Eu falei pra ela, falei, Ah, Jelis, o seu desafio foi um dos meus preferidos também. E, pra homenagear ela, eu usei o estêncil dela aqui na parte de baixo pra fazer essas gotas. Que, gente, eu fiquei apaixonada por essas gotas. Que é desse estêncil aqui, tá? Eu usei essa parte. Mas ele é muito lindo, como vocês podem ver. Tem nuvens aqui, tem um arco-íris, um balanço. Ele é muito, muito lindo. E ela tem também esse daqui, que foi o primeiro que ela lançou. E olha que coisa mais linda, gente. Eu achei muito fofo. Então, claro que eu ia prestigiar ela usando, né, um dos produtos dela. Então, eu usei ele aqui. E eu achei que ficou muito legal. Aí, acabei colocando umas lantejolas aqui, uns paetês. Ah, eu extravazei nessa página. Aí, o que essa teve de liberdade? Essa daqui também era de poder copiar. Aí, você fica um pouco mais preso, né? Como eu disse. Você tem que prestar atenção no que você vai colocar. Tinha que ser uma cópia, mas só que uma cópia diferente. Não poderia usar os mesmos papéis e o mesmo título que ela usou. Eu gostei bastante do resultado. É um desafio muito grande, porque você tem que compor os elementos com o que você vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba te prendendo um pouco, porque você tem que realmente pensar no que você vai colocar. Não é qualquer coisa que vai ficar legal. Então, ela te prende um pouco e te limita um pouquinho. E, é claro, gente, é um desafio. Vai te dar trabalho, você vai ter que prestar atenção. Você vai ter que estudar o que combina naquele kit com o tema da sua foto para se encaixar no layout. É um desafio legal, mas eu prefiro que tenha muitas regras e te dê mais liberdade do que você tenha que copiar algo, sabe? Mas, essa é só a minha opinião, gente. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu fui alertada sobre isso, que eu não sabia, é que a gente não pode usar papéis que não sejam da Scrap Diary nos desafios. E, gente, eu de verdade, eu não sabia disso. Porque, se eu soubesse, eu não teria usado. Como vocês podem ver aqui, eu usei um papel de fundo, que não é da Scrap Diary, é de uma marca americana. Mas, eu achei que ele ia combinar com a minha página. E, por isso, eu coloquei ele, eu usei ele. E, se eu tivesse sido alertada antes que isso não podia, com certeza eu teria mudado a página ou criado uma outra. Porque, quando a gente se propõe a participar do desafio, a gente quer, é claro, conseguir todos os pontos para poder concorrer ao prêmio. Então, quando eu fui chamada a atenção para esse detalhe, eu realmente não sabia o que fazer, gente. Eu falei, nossa, desculpa, mas eu não sabia. Então, eu queria muito dar essa dica para vocês. Não usem papéis que não sejam Scrap Diary. E, se eu puder dar uma dica, assim, para as meninas, que nas regras, elas colocassem sempre também. Dê os créditos da folha que você usou de fundo, por exemplo. Porque, assim, a gente vai olhar no rodapé da página e vai colocar que foi a página tal da Scrap Diary. Ou, então, papel cardstock branco, papel cardstock preto, entendeu? Um papel liso, colorido, comum, toque cri, por exemplo. Mas, eu de verdade não sabia e eu realmente não prestei atenção nisso. Que isso era uma regra que, tipo, estava clara. Para mim, não estava. Tanto é que eu não me atentei a isso. Então, eu quero passar essa dica para vocês. Para vocês não errarem como eu errei. Nesse desafio, eu consegui a pontuação total, porque eu realmente não sabia. É a minha segunda maratona. Então, eu de verdade não sabia mesmo. Eu quero pedir desculpas. Porque eu causei, assim, um certo tumulto, talvez. Por isso, um desconforto. Mas, eu realmente não sabia. Então, fica a dica, gente. Nos desafios, nas maratonas, não usem papéis que não sejam scrap diary. Por mais que seja no fundo, tá? Por exemplo, nessa maratona, eu usei três papéis que não eram. E se eu soubesse, eu certamente não teria usado e teria optado por um papel liso. Ou, então, da própria scrap diary, tá? E, para fechar com chave de ouro esse vídeo, gente, eu preciso falar para vocês que, sim, eu ganhei o novo Kiss. Eu fiquei para a final com mais duas meninas. Mas, eu vou colocar aqui a foto para vocês da pontuação total. E, eu fiquei muito feliz de ter ido para a final, de ter conseguido realmente cumprir todas as regrinhas. E, quando eu fiquei sabendo que eu ganhei, gente, eu quase dei um pulo da cadeira. Porque é muito gostoso você participar, você se empenhar, você buscar cumprir todas as regras para conseguir todos os pontos. E, no final, ganhar, gente. É muito, muito legal. E, já saiu a prévia do novo kit. É no tema natal, gente. Então, eu estou muito, muito animada para quando esse kit lindo chegar. Ele é todo desenhado pela Lu Folk. Eu acho que é assim que falo o sobrenome dela. Se não for Lu, desculpa. Mas, ele é todo desenhado à mão e colorido em aquarela, gente. Vocês sabem o meu amor pela aquarela. E a Lu fez esse kit todo pensadinho. Ai, gente, ele está tão lindo, tão lindo. E a Lu e Larri, que é fera no scrap. Ela que bolou, assim, o design das páginas e transformou toda essa ilustração linda em páginas lindas. Gente, esse kit está muito maravilhoso. Ele vem com chipboard branco, que é, assim, uma super novidade, né? Vem também com kit de carimbos produzidos pela Lillipop. Então, é um kit com três unidades e os carimbos são um pouquinho maiores. E eu gostei bastante disso. E é claro que ele vem em folhas para a gente poder imprimir em casa. Folhas para a gente poder cortar. Tanto na Silhouette ou em qualquer marca que você tenha. Máquina para corte. Mas o principal, e eu já dei essa dica para vocês, é que vocês podem fazer a impressão desse recorte. Que a Lu manda o arquivo em PDF para você também, que não tem a máquina. Aí você consegue fazer a impressão do recorte e trabalhar com ele normalmente com uma tesoura. Dá um pouquinho mais de trabalho, claro. Requer um pouquinho mais de atenção. Mas vale super a pena, porque o recorte é muito lindo, gente. Então, eu não vejo a hora do kit chegar e começar essa maratona incrível. Se você quiser garantir o seu kit, gente, entra no e-mail. Manda e-mail lá para a Paola. Fala, Paola, a Tami falou que tem ainda kit de Natal para vender e eu quero. Pede para ela, gente. Não perde, porque ele está muito, muito lindo. E ao final do desafio, você poder colocar esses projetos todos num álbum, gente. Fala sério, é muito especial. Então, não perde tempo. Não fica de fora. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. Deixa um comentário e fala qual página você mais gostou. Então é isso. Fiquem com Deus. Beijinhos e tchau.